Jornal Aldeão Estou parando por aí, vocês cometeram um erro gravíssimo Esqueceram de falar o número 2 Estão demitidos Me desculpe, é que eu tenho Alzheimer Tá bom, tá bom, você pode ficar Notícias de hoje Os números vencedores da loteria já saíram Os números vencedores são 1, 4, 17, 548, a letra M e um desenho de cachorro Queria saber quem foi o idiota que venceu isso Ai meu Deus, eu ganhei, eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei Alguém tirei daqui, meu amor de Deus Eu ganhei Sai daqui O que você fez? Sai daqui Sai daqui agora Tá bom, eu tô indo Senhoras e senhores Eu nunca gostei dele, acho que é um bruxo Por bem queimava ao vivo Eu não acho que você deveria incitar o ódio na televisão Que mané incitar o ódio, só tô dando a minha opinião Semana passada um aldeão conseguiu recuperar cada pedacinho da sua casa Que teria sido roubado por um tal destino Tá acontecendo uma invasão alienígena E uma resposta para uma velha pergunta Como será que eu deixo meu bigode tão bonito? Notícia urgente Um cidadão não conseguiu entregar a tempo um livro que pegou da biblioteca O aldeão número 9 está ao vivo no local, acompanhando as operações policiais para pegar este bandido cruel Muito obrigado, aldeão número 4 Como pode ver, os policiais estão quase invadindo a residência do indivíduo Um, dois, três Vamos cantar alguma música para deixar a perseguição mais envolvente Lempo, lempo Lempo Acho que encontrei alguma coisa Vai, 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 vai O que está acontecendo aqui? Não é ele Saiam Saindo Pronto Pronto Agora Estou tendo contato visual com três infratões Essa sala está cheia deles Peguem ele Você tem o direito de ficar galado É tudo culpa do cavalo O cavalo que me obrigou Encontrei outro Peguem ele Vocês nunca me pegarão vivo Essa não Ele saiu Todo mundo saiu Sim, senhor Temos outros criminosos para pegar Como está a situação? Está trancada Não consigo abrir Eu estou chegando Saiam da frente Protejam-se Vai, 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 vai O Alves está aqui Ele está com o livro Mas o que? Ah, eu pensei que a gente que fosse fazer a música Seu livro está confiscado Muito obrigado Todo mundo saído E mais um crime foi resolvido Ao que parece, o nosso trabalho aqui acabou Mas que trabalho? Você não fez nada Cala Obrigado